de entidades que, junto aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, lutam pelo direito à terra, ao teto e ao trabalho, contemplando a conquistação. Simã Sirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Canto no caminho de calvário. No caminho do calvário. Um auxílio necessário. Não me negue, 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 não me negue. Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai os bons, Jesus. Perdoai os bons, Jesus. Simão Sirineu ajuda Jesus Cristo a levar a cruz. Animador, nós nos adoramos ao Cristo e nos bem dizer. Por que pela nossa santa cruz remistes o mundo mundo? Leitura da paixão Jesus Cristo. Mateus 27, versículo 32. Quando estavam saídos, os soldados encontraram um homem, chamado Sirmã, da cidade de Sirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Oremos, pela tua santa paixão, nossa ressurreição, dai meu Senhor, o dom de defendermos o planeta, nossa casa comum. Sexta estação. Vidas pelas vidas, vidas pelas vidas, vidas pelo reino, vidas pelo reino. Também em união com todas as pessoas pastorais e movimentos populares que apoiam a luta das mulheres pelo seu direito a vida e a dignidade. Então, por cima, na persistação, Verônica, enxuga o rosto de Jesus. Canto. Canto. Eis o rosto de sanguentado. Eis o rosto de sanguentado. Por Verônica, enxugado. Que no pano apareceu. Que eis no pano apareceu. Eis no pano apareceu. Pela virgem dolorosa. Faça-me tão piedosa. Perdoar-nos, bom Jesus, perdoar-nos, bom Jesus. Nós adoramos ao Cristo dos Reis de Deus. Porque pela mão, santa cruz, remixes o mundo. Leitura da parte de Jesus 2, Coríntios 4, versículo 6. O Deus que visse das trevas brilha a luz. Foi quem brilhou e expor o brilhão de corações. Para imaginar o conhecimento da glória de Deus. E respondece em paz e em Cristo. A verdade popular resiste ao objeto de uma mulher. Verônica reconhece o rosto transfigurado pela glória. Na fisionomia do certo sofrerou. Ela vê o mais velho possível dos homens. Ora, amém, pela tua santa paixão. Mostra a restrição. Dá-me, Senhor. Os homens julgaram o falado de quem chora. Quarto está santo. Em união com o operário Santo Dias e todas as pessoas marquilizadas da América Latina, que, como Jesus lhe deram sua vida por amor, canto... Vidas pelas vidas, vidas pelas vidas, vidas pelo reino, vidas pelo reino. Vidas pelas vidas, vidas pelo reino. Também em união com as pessoas, passionadas e modernos mentes populares. E estão ajudando muita gente a ser libertada da vida em perfeita. Contemplando na perfeitação. Jesus cai pela segunda vez. Canto novamente desmaiado sobre a cruz que vai errando. Novamente desmaiado Sobre a luz que vai levando Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Pela vizê dolorosa Vossa gaita piedosa Perdoai os bons Jesus Perdoai os bons Jesus Nós os adoramos, ó Cristo, nos bendizemos Correr pela vossa santa cruz é destruir Medida da paixão e misericídia Da primeira carta de Deus doido Versículo 21 ao 23 O próprio juiz sofreu com vocês Deixou ele o exemplo Para que siga com seus fatos Ele não comentou nenhum pecado E nunca disse uma mentira Quando foi injustiçado Não respondeu com um susto Quando sofreu não ameaçou Mas foi sem esperança em Deus O justo juiz Oremos Perdoai os bons Jesus Perdoai os bons Jesus Perdoai os bons E com os bons Jesus 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 Obrigado.